Salvo pelo sangue de Jesus Tu és o meu Deus Confio em Ti E em Ti descansarei Vem me revestir, Pai Com Tua verdade Mal nenhum me sucederá Meu Pai Sei que estás comigo E eu não temerei, não, não Mal algum Meu Pai Meu porto seguro Deu ordem e os seus anjos vão me proteger Não importa o que acontecer Seu amor aqui comigo está Não importa onde eu estiver A Tua graça vai me alcançar Tu és o meu Deus Confio em Ti E em Ti descansarei Vem me revestir, Pai Com Tua verdade Mal nenhum me sucederá Meu Pai Meu Pai Sei que estás comigo E eu não temerei, não, não, não Eu não temerei, não, não Mal algum Descer Seu amor aqui comigo está Não, 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 não Não importa onde eu estiver A Tua graça vai me alcançar A Tua graça vai me alcançar Não, 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 não Não importa onde eu estiver A Tua graça vai me alcançar A Tua graça vai me alcançar A Tua graça vai me alcançar